MÚSICA 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 Dentro do queixo duro Mente as casas a firme e firme Estrela no escuro Mente as casas a firme e firme Estrela no escuro Vai sonho e vai vindo Dentro do queixo duro Sob o vitor é fronteira Xixado, barbaridade Pela tosca da escadeira Presta as tiras pra se caber Vai mesmo que o palmeiro Pará, 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 pará Pará, 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 pará Heroica, letra, escorrem, casparcer Vai nesse tom, não pode Tapar o vitor é quebra Assim que a parú Heroica, letra, escorrem, casparcer É o tom do Sinarepa Que eu venho em casa É o tom do Sinarepa Que eu venho em casa Adeus, hembo em casa Equipou em casa Que eu venho em casa Mas ajudando pro Sinarepa Que eu venho em casa E que não venho em casa Ótimo era para a What's theGiraux Waslo em casa Que eu venho em casa As torres anestia e baciarem Toca a mil Ana Tenta aqui E adonia Super Tenta aqui É o tom do Sinarepa Se o meu nome é um a praia Eu vou fazer um o que eu estou falando Eu vou fazer um o que eu estou falando Eu vou fazer um o que eu estou falando Amém. 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 Amém.